Música Em uma ação integrada entre as polícias civil e militar de Campo Mourão, um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo com quase 4 kg de rachis. A droga foi localizada em uma máquina de lavar roupas na casa da mãe do adolescente. A apreensão ocorreu no Jardim Copacabana. A investigação da polícia civil apontou que o endereço era ponto de venda de drogas. Com a autorização da mãe do menor, os policiais fizeram buscas na residência e localizaram a droga. O rapaz, que completa 18 anos no próximo dia 21 de setembro, foi encaminhado para a delegacia com o entorpecente apreendido. Legenda Adriana Zanotto